Finalmente eu trago aqui para vocês beneficiários do Auxílio Brasil e futuro beneficiários do novo Bolsa Família uma notícia excelente, isso mesmo, foi aprovado na noite de ontem e em primeiro turno a PEC da transição a PEC dos 600 reais, a PEC fura teto, como você quiser chamar essa PEC o que importa é que ela foi aprovada no dia de ontem lá na Câmara dos Deputados no primeiro turno e neste vídeo você saberá todos os detalhes, por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final Então, se você é beneficiário do Auxílio Brasil e pretende receber o Bolsa Família de 600 reais e um acréscimo de 150 reais a partir de janeiro de 2023, precisa assistir este vídeo, entenderam? Se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe este vídeo com todo mundo, pois é de extrema importância Se você ainda não faz parte da nossa família, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações Entenderam? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos esclarecendo a todos vocês Sem mais enrolação, vamos ao que interessa Como muitas pessoas estavam esperando, quer dizer, milhões de pessoas estavam na espera da aprovação da PEC da transição lá na Câmara dos Deputados Foi aprovada em primeiro e segundo turno lá no Senado Federal E ontem, ontem à noite ali, próximo à meia-noite foi aprovado também lá na Câmara dos Deputados em primeiro turno Jefferson, e o que significa essa votação aprovada em primeiro turno? Já acabou aí? Já está confirmado os R$600? Já está confirmado os R$150? Eu trouxe aqui para vocês um detalhamento nos slides que eu preparei com muito carinho para vocês Agora eu peço a todo mundo que está assistindo este vídeo Compartilha com todo mundo e prestem muita atenção Vejam aí na tela, vamos lá Pois bem, como vocês estão vendo, todos os jornais publicaram a matéria Primeiro aí, jornal Estado de Minas PEC da transição é aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados Informone diz o seguinte Câmara aprova texto-base da PEC da transição em primeiro turno E aí o jornal O Globo Câmara aprova texto-base da PEC da transição em primeiro turno Lira faz questão de votar a favor Pois é, meu amigo, como vocês estão vendo aí Repercutiu em todas as mídias, em todos os jornais E claro, muitas pessoas não compreendem ali tudo detalhadamente E nada melhor do que eu vim aqui e explicar, claro, para vocês Quem votou a favor ou por que votaram contra Todos os detalhes Acompanhei a votação completa Trouxe para todos vocês o detalhamento ali ao vivo Lá em nosso Instagram Para quem já nos segue, vai lá nos seguir, certo? Agora, vejam aí esse outro slide Pois bem, já começa assim o detalhamento Então prestem muita atenção PEC da transição é aprovada O texto aprovado pelos senadores Foi mantido em seus principais pontos Então, o que foi mantido nessa aprovação Lá na Câmara dos Deputados? Primeira coisa, a matéria prevê o pagamento De 145 bilhões de reais Do Bolsa Família e dentre outras coisas Lembrando que desses 145 bilhões 75 vai para o Bolsa Família Onde vai proporcionar para vocês aí Está garantido os 600 reais em 2023 Também estará garantido o adicional de 150 reais A famílias com crianças de até 6 anos de idade E uma modificação Vocês lembram que a PEC que chegou lá na Câmara dos Deputados Eles pediam para que o texto ficasse fora do teto de gastos Por um período de 2 anos Vocês lembram disso? Pois bem, eles baixaram esse período de 2 anos para 1 ano Isso aí Então, se você pensava que esse teto fora de gastos Ia ficar por 2 anos Não, não Os deputados, eles modificaram reduzindo para 1 ano Eu sei que vocês vão me perguntar Mas Jefferson, eles reduziram para 1 ano Então quer dizer que nós só vamos ganhar os 600 reais Somente em 2023? Não pessoal, também não é assim O que os deputados disseram? Olha, governo do PT, governo do Lula Vocês vão ficar com esse valor de 145 bilhões Fora do teto de gastos neste ano de 2023 Beleza? Porém, vocês têm aí o ano de 2023 completo Para direcionar outros valores para o Bolsa Família Também para que as pessoas continuem recebendo os 600 reais Em 2024, 2025, 2026 Como o governo Lula pretende fazer, certo? Mas a princípio o valor fora do teto de gastos está apenas em 2023 Entendido aí, meu amigo Entendido aí, minha querida amiga Agora, eu sei que você deve estar se perguntando Jefferson Mas a votação, ela não é em dois turnos Porque só foi aprovada no primeiro turno Aí é onde nós vamos para essa matéria agora Prestem atenção PEC da transição Segundo turno hoje A matéria lá na Câmara dos Deputados diz o seguinte Deputados vão conseguir, nesta quarta-feira Votação da PEC da transição E eu sei que você deve estar se dizendo Jefferson, mas não foi aprovado lá no primeiro turno? A votação da PEC, ela é feita em dois turnos na Câmara dos Deputados Foi feito isso no Senado E também vai ser feito na Câmara dos Deputados Entendido? E essa diz o seguinte Vejam só Por volta das 23 horas e 35 minutos de ontem A sessão foi encerrada A votação do segundo turno foi adiada para hoje Quarta-feira, dia 21 do 12 O texto base já foi aprovado em dois turnos no Senado Federal Entenderam aí, meu amigo e minha amiga? Então, volte aqui para mim Pois bem Como nós acabamos de verificar O texto base da PEC 116 contra Então, o que acontece agora? É o seguinte No dia de hoje, como não dava para eles voltarem ontem à noite Não é porque já estava entrando na madrugada Eles transferiram o segundo turno para hoje à noite A segunda votação para hoje Para a quarta-feira, dia de hoje E no dia de hoje eles devem finalizar essa votação Claro, eles irão sim fazer essa aprovação Sabe por quê, pessoal? Não é porque os deputados são bonzinhos não, tá? Sendo bem claro aqui para vocês Tanto deputados que são aliados ao presidente Bolsonaro Quanto os aliados que são Quantos os deputados que são aliados ao presidente Lula Principalmente os deputados que são ali Que estão em cima do muro Sabe o que foi que aconteceu também no dia de ontem? Eles aprovaram o valor maior que vão receber Deputados, senadores, ministros, presidente e vice-presidente A partir do ano que vem Então, olha que absurdo Primeiramente eles votaram o aumento deles Do salário deles, não é? Para depois vir aprovar essa PEC da transição Onde vai beneficiar milhões de pessoas Vocês estão vendo aí Que de fato os deputados, senadores A grande maioria ali, certo? Tem alguns que se salvam Na verdade tem que ser dita, não é? Mas a grande maioria só pensa no próprio umbigo Pois é Isso aí eles tiraram essa cartada aí da manga No calado à noite Então eles aprovaram uma coisa Que iria deixar aí o país perplexo Que é o aumento dos salários deles Que eles já ganham muito Mas aumentaram ainda mais o valor dele Para vocês terem ideia O presidente Lula A partir do ano que vem Vai ganhar 46 mil reais Um deputado federal Vai ganhar aproximadamente 34 mil E quase 35 mil reais Fora os outros benefícios Então eles aprovaram esse aumento Depois aprovaram a PEC aí da transição E agora essa PEC da transição Ela vai sim ser votada no segundo turno No dia de hoje, quarta-feira Após ela ser aprovada Ela volta para o Senado Federal Por que vai voltar para o Senado Federal? Porque os deputados fizeram a modificação Qual foi essa modificação? A modificação foi a seguinte Que não vai ser mais dois anos fora do teto de gastos Vai ser um ano apenas Agora fiquem tranquilos Por quê? Porque essa aprovação foi aprovada É uma parcela dessa PEC Qual foi essa parcela? Aquilo que veio lá do Senado Federal Com 600 reais 150 reais de adicional E outros gastos aí Foi mantido lá na Câmara dos Deputados Só vai voltar para o Senado Federal Essa questão do tempo Que era dois anos E agora vai ser um ano O restante vai sim ser promulgado Após essa votação no segundo turno No dia de hoje Jefferson Corre o risco dos deputados Eles não realizarem essa votação? Não, pessoal Não corre o risco não, tá? Felizmente ou infelizmente Para algumas pessoas Sabe por quê? Porque os deputados federais No dito popular Eles foram comprados Para realizar essa votação Comprados como? Com o aumento dos salários deles Entenderam aí, meu amigo? Então, no dia de hoje Teremos finalmente a finalização Com a PEC da Transição E vocês, beneficiários do Auxílio Brasil Recebendo os 600 reais E também um adicional de 150 Para aquelas crianças de 0 a 6 anos Desejam sempre se manter informados? Vocês já sabem Aqui em nosso canal Vocês sempre saberão de tudo Bem explicado Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Fiquem todos com Deus Valeu, falou e fui! Tchau